Olá, bom dia! Líderes da cúpula do BRICS se encontram pela primeira vez de forma virtual. Grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No primeiro dia de pleno funcionamento do PICS, o novo meio de pagamentos instantâneos movimentou mais de 700 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro instituiu o plano de ações para a proteção e uso sustentável dos recursos do mar. E veja também, militares das Forças Armadas levam alimentos, água e atendimento médico à população do Amapá, que sofre com a falta de energia elétrica. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020, o Brasil e Dia já está no ar. São oito horas e um minuto, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem hoje em mais uma cúpula do BRICS. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia. Pela primeira vez esse encontro acontece por videoconferência, não é isso? É isso mesmo, Manuela. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a 12ª reão da cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E como você disse, Manuela, geralmente esses encontros ocorrem de forma presencial. Inclusive, no ano passado, esse encontro ocorreu aqui em Brasília, quando o Brasil sediou este encontro. Mas neste ano, seguindo as recomendações médicas, esse encontro vai ser por videoconferência. Os líderes desses países devem discursar daqui a pouquinho sobre a cooperação nesses tempos difíceis que estamos enfrentando com o mundo, enfrentando uma pandemia mundial. A Rússia também deve destacar qual foi o trabalho dela neste último ano, quando ela liderou o grupo no último ano, né? Nesse último ano. Os destaques vão para os debates sobre o combate ao coronavírus e também agronegócio e as relações econômicas e comerciais. E também, um assunto que deve ser discutido na cúpula hoje é a questão da cooperação científica e tecnológica, como a ciência e a tecnologia devem ajudar o mundo nesse momento de enfrentamento da pandemia. Bem, o encontro começa daqui a pouquinho com a presença desses líderes, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, mas os ministros da ciência, tecnologia e inovação de todos esses países que fazem parte desse grupo já começaram os debates. Vamos assistir na reportagem. A 12ª edição da Cúpula do BRICS tem a Rússia na presidência do bloco. Estabilidade global, segurança comum e crescimento da inovação são os lemas do encontro, que neste ano será virtual. O grupo reúne líderes e chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que representam 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. E o BRICS passa por transformações. Se antes, quando foi criado, o bloco tinha foco político e estratégico, agora passa a ser econômico e comercial. Esta é a avaliação desse cientista político. Certamente o Brasil está revendo essa visão anterior, que já está ultrapassada, e adotando uma visão mais moderna voltada para economia, negócios, investimentos e tecnologias. Em 2020, o combate à Covid-19 tem lugar de destaque na Cúpula, especialmente nas reuniões ministeriais de Ciência e Tecnologia, que já começaram. A cooperação para o desenvolvimento de vacinas e a transferência de tecnologia foram os principais temas discutidos entre os representantes do grupo. Daqui do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, destacou as iniciativas adotadas no enfrentamento à pandemia. Fiz questão de enfatizar a criação do grupo Rede Vírus MCTI, que é um grupo que foi formado em fevereiro, juntando especialistas do setor, cientistas, pesquisadores, e eles nos deram as diretrizes e as prioridades para que o Ministério combatesse o Covid-19 com a ciência, que é a única arma capaz de vencer o vírus. No primeiro dia de pleno funcionamento, o PIX, novo meio de pagamentos instantâneos, teve mais de um milhão de transações até às seis da tarde. Foram mais de 700 milhões de reais movimentados. O PIX é um meio de pagamento instantâneo que, segundo o Banco Central, é barato, simples, seguro e está disponível para qualquer pessoa com uma conta bancária. A rapidez oferecida pela nova plataforma deve substituir os DOCs, as TEDs ou os boletos na transferência de dinheiro. Por ele ser rápido e a informação sobre a transação também ser rápida, o despacho da mercadoria é muito mais rápido e você vai receber a mercadoria muito mais rapidamente. Por quê? Porque a confirmação do pagamento é rápida. O uso de pessoa física para pessoa física é grátis. Não há limite mínimo para pagamentos ou transferências. Pode ser usado a qualquer hora do dia e da noite, inclusive nos fins de semana. Para pagamento numa loja, o PIX lê um QR Code ou QR Code e a transação é em tempo real. O PIX é muito seguro. O PIX vai incluir uma nova forma de pagamento que é rastreável, que é seguro em todas as dimensões e você pode ficar tranquilo quanto a isso. Empresas grandes ou pequenos empreendedores estão apostando na novidade. Para o varejo, o PIX tem o papel fundamental de contribuir para a redução de custos, para a melhoria do working capital e, principalmente, para a melhora da experiência do cliente, com toda a sua conveniência, sua rapidez. Primeiro, é mais uma opção de meio de pagamento, de faturas e de recargas dos clientes. Segundo, porque com a maior competitividade no mercado, o menor uso do dinheiro deve representar uma redução de custos de arrecadação. E, em terceiro, pode gerar novas possibilidades de negócios de pagamentos móveis. As empresas que compõem o consórcio vencedor do leilão de dois terminais de celulose no Porto de Santos, em São Paulo, assinaram o contrato de concessão com o Ministério da Infraestrutura. O arrendamento terá duração de 25 anos e prevê R$ 420 milhões em investimentos. A expectativa é que sejam gerados 7.600 empregos diretos e indiretos. O Brasil é o maior produtor mundial de celulose. Após os investimentos nos terminais, a movimentação desse tipo de carga deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. Santos vai passar por uma revolução com os investimentos nos acessos, com os investimentos nos terminais, com essa preparação para o Porto do Futuro, porque Santos será o maior porto do Hemisfério Sul. Teremos um ano de 2021 muito bom, um ano de crescimento, um ano de muita transferência de ativos para iniciativa privada, um ano de amadurecimento que vai mostrar a resiliência que o Brasil tem, que mais uma vez vai dar a volta por cima depois de uma crise importante. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro instituiu um plano de ações para proteção e uso sustentável dos recursos do mar. São políticas que devem ser implementadas até 2023 em uma área marítima de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com tratados internacionais, o Brasil tem o direito de exploração sobre uma área de aproximadamente 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de oceano, o equivalente à floresta amazônica. Por isso, e devido também à biodiversidade e recursos naturais, ela é chamada de Amazônia Azul. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro define diretrizes para o desenvolvimento racional e sustentável da Amazônia Azul até 2023. O plano envolve a exploração de recursos vivos, minerais e energéticos. Pela Amazônia Azul, circulam mais de 95% do comércio exterior brasileiro. E também são retirados 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado. Visa o ordenamento do uso do espaço marinho brasileiro, dando a necessária segurança jurídica para potenciais investidores nas atividades econômicas vinculadas ao mar. Além de gerar empregos com atividades econômicas na Amazônia Azul, o plano também prevê ações de proteção ambiental marinha, pesquisas científicas e o fortalecimento de uma cultura oceânica. Chamando, alertando, essa população quanto à importância que tem o mar para o Brasil. Um mar de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, 67% nossa área continental, e com enormes riquezas que podem ser utilizadas em proveito do desenvolvimento social, em proveito da conservação e preservação do meio ambiente, em proveito da alimentação e uma série de outras aplicações dos recursos que existem nessa área. Militares das Forças Armadas estão apoiando a população no Amapá afetada pela queda de energia. Além de água e alimentos, os militares também fazem atendimento médico em várias especialidades. Garrafões de água e 3 toneladas de alimentos para auxiliar a população do Amapá, que além da pandemia da Covid-19, vive com a falta de energia elétrica desde o dia 3 de novembro. A ajuda foi enviada pelas Forças Armadas. Além de comida e água, 47 militares da área de saúde desinfectam ambientes, distribuem remédios e atendem a população do Estado em diversas especialidades. Os atendimentos estão acontecendo desde o dia 11 e vão até o dia 21 de novembro, no centro de triagem, na área do Hospital de Emergência de Santana. A Fiocruz começa os testes com a BCG para avaliar a eficácia dessa vacina contra a Covid-19. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Manu. Esse é um projeto liderado pela Austrália. Com a utilização da BCG para tentar conter os impactos da Covid-19, o Brasil se junta a países como Reino Unido, Espanha e Holanda. O foco do estudo nessa fase são os profissionais da saúde. 10 mil trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros, vão receber a vacina BCG. Aqui no Rio de Janeiro, esse grupo conta com 2 mil pessoas, que vão ter amostras de sangue coletadas e analisadas a cada 3 meses, pelo período de 1 ano. A vantagem de se usar a BCG é que é uma vacina já conhecida e usada há 50 anos em recém-nascidos. Por aqui, a gente fica na torcida, Manu, para que o resultado do estudo seja positivo. Voltamos com você. Com certeza, Tiago. Obrigada. Na hora de comprar suplementos alimentares, é preciso atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é quem autoriza e fiscaliza a quantidade mínima ou máxima permitida de cada substância. Tudo precisa estar à vista do consumidor nos rótulos de cada produto. Um reforço para conseguir mais energia e repor vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Os suplementos alimentares estão no dia a dia de muitos brasileiros. Eles funcionam como um complemento alimentação para qualquer faixa etária. A suplementação é muito importante na nossa dieta, porque é muito difícil, só com alimentos, você conseguir todos os nutrientes que você precisa para viver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou a lista de ingredientes autorizados nos suplementos, além de dosagens mínimas e máximas permitidas. Os limites mínimos são importantes porque eles fornecem uma quantidade mínima, um aporte mínimo para o consumidor, e o limite máximo é o limite de segurança. Aquele constituinte pode ser consumido até aquele nível sem trazer nenhuma preocupação à saúde dos consumidores. A Anvisa também regula as informações dos rótulos dos suplementos, para ajudar o consumidor na hora de escolher o que comprar. É fundamental que esses suplementos tragam no seu rótulo todas as informações que o consumidor precisa. Então precisa estar lá se tem glúten, porque ele pode ter alergia a glúten, se tem lactose, porque essa pessoa pode ter uma intolerância à lactose. Se tem cafeína, a quantidade de cafeína. E antes de recorrer às pílulas, fique atento. É importante que ele procure um profissional de saúde, um nutrólogo, um nutricionista, um endocrinologista, para que possa tomar o suplemento de acordo com a sua necessidade. Sem desidratação, sem sobrecarga no nosso rim, no nosso fígado, no nosso coração, que é o mais importante. No site da Anvisa, é possível acessar detalhes sobre as substâncias permitidas na composição dos suplementos e os limites mínimos e máximos. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. E daqui a pouco, às 8h30 da manhã, acompanhe ao vivo, aqui também na TV Brasil, a cobertura especial da Cúpula dos BRICS. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri